Beleza, seguindo aqui pelo SBT Programa Livre, fala o Ricardo e o Vando, perguntas pro amigo Vando. Garoto, fala. Bom, primeiramente gostaria de mandar um abraço pessoal de Itanhandu, Minas Gerais. E perguntar pro Vando, dentre os shows que você já apresentou, qual deles você mais detestou e qual deles teve o menor público? Eu acho que qualquer tipo de show que você faz, você tem que gostar. Artista nasceu pra cantar, se tiver meia dúzia, você tem que fazer show. E por incrível que pareça, os melhores shows que eu fiz na minha vida foram os shows que tinham menos público. Porque acaba pintando uma integração da moçada toda e acaba ficando muito bonito. Você quando tem um show que tem muita gente, acaba não sendo um bom show porque você não consegue dividir com todas as pessoas, dependendo do palco, você não consegue dividir toda a sua energia.